Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brinde, as que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pome, antes ela e vice-tola Toda delicada, com salto, tá lá botando O da maçã, no Instagram, não sei o 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Juntam aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Imbia já se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, a saltação, espumando o cap Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde as que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Eu de pobre, antes, L, V, Solon Toda delicada com o salto da labotã O da maçã No Instagram lancei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Juta aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa reboada Poste, meca, fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto ou tá com febre Um salve a saldações pro mano Kevin Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui